Boa noite, amor, amor, elegante, tudo bem, vamos, já tá na hora, né? Amor, olha, não esquece, nós temos um jantar e não esquece do meu casaco, tá bom? Tá bom, tá bom, bom serviço, vai com Deus, tá? Tchau, meu amor, bom trabalho. Eu sou cruela, cruela, ah, vocês sabem, né? Significa amar, mas eu não sou má, eu sou vaidosa, gosto de joias, gosto de brinco, gosto de estar bem arrumada, vaidosa eu sou, mas má, não, eu não sou má, não. Olha, eu sou ecóloga, eu gosto da natureza, eu gosto dos passarinhos, eu gosto das árvores, até esse tempo maluco que tem feito assim, chove, não chove, faz frio, calor, aí eu gosto, porque faz parte da natureza, tudo que faz parte da natureza, eu gosto. Mas, ó, vou falar, cachorro, eu não gosto. Esses cachorrinhos, quando eu começo a latir, ai, tá tendo de cabeça, aquele au, 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 que não para, não gosto, não gosto. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser balofo, pode ser magrinho, não gosto. Eu não gosto de cachorro. Agora, vocês sabem que as madames tratam seus cachorrinhos como se fossem seus filhinhos. Ai, meus filhinhos, ai, que beleza, meu filhinho. Uma madame, quando começa com a outra, quer falar mais do seu filhinho, uma mais empolgada do que a outra. Ai, é melhor pet shop, é melhor roupinha, é melhor tudo, é melhor banho. Ai, leva para tomar banho. Ele toma banho, quando ele volta, qualquer cheiro que encontra por aí, principalmente aqueles, né, já se rola tudo. Cabou o banho, cabou o dinheiro. Ah, você sabe que cachorro precisa escovar o dente? Já viram escova de cachorro? É assim, a gente coloca no dedo, fia na boquinha dele, uma pasta cara pra caramba, e vai escovar o dentinho. Algum cachorro quer escovar lá o dente? Imagine! Mas a madame tem que contar para a outra madame que ela comprou a pasta de dente. Bem, o cachorrinho fica estressado. Para tirar o estresse, ele precisa passear. Aí, a madame pega o seu cachorrinho e vai passear com ele. O cachorrinho dá uma andadinha, dá uma mijadinha. Dá outra andadinha, dá outra mijadinha. Sem contar o número dois. Vocês sabem que a lei existe que quando o cachorro fizer o número dois, é para ter uma sacolinha e colocar na sacola. Mas alguém já viu isso? Eu já vi fora do Brasil. No Brasil, nunca. Olha, se alguém viu, sorte de vocês, certo? A madame fica esperando que um pé passe por aí, ó, e leva embora o número dois do seu cachorrinho. Mas eu quero e pedi para o meu marido um casaco feito da pele daqueles cachorrinhos. Eles são branquinhos e tem a bolinha pintinha preta. Dálmata, o nome dele é Dálmata, a raça dele. Gente, é uma belezinha, certo? Mas eu quero fazer um casaco desse, pele desse cachorrinho. E eu já fiz até as compas. Para o casaco do meu tamanho, Eu já pensei bem e eu vi que vão 101 dálmatas. Por quê? Eu não quero pegar um cachorro grande, porque a pele já está feia, já está toda enrugada, né? Então eu quero um pequenininho. Por isso que eu já fiz a conta. Que vão 101 dálmatas. Dálmata. Ai, gente. Ai, que coisinha mais linda. Olha, olha, olha o outro. Ai, 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 ai. Ai, gente. Olha que coisinha mais linda. Ai, cheirinho de lente que tem a boca deles. Gente, olha que coisinha mais linda que o cachorrinho dá. Tá bom, tá bom, não dá pra pegar todos Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou por aí Eu acho que tá esperando a mamãe pra dar De mamar pra eles Então eu vou colocar eles aqui Ai, que coisinha mais linda Eu ficava o dia inteirinho segurando ele no colo Ai, gente, sabe o que eu tô pensando? Eu não vou mais querer fazer meu casaco Com esse cachorrinho Eles são tão bonitinho Ai, eu não quero mais, não Eu vou querer um casaco Material reciclável Uma coisa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro meu marido Falar pra ele que eu não quero mais o casaco Ô, ô, bem Oi Já chegou? Já Eu ia Eu ia ligar pra você Você trouxe o casaco, bem? Eu trouxe É? Então Toma Toma Abre Eu Eu ia ligar agora pra você O quê? Não acredito, meu amor Não acredito que você me trouxe um casaco Reciclável Eu trouxe Eu sabia que você era ecólogo e não ia querer matar sempre um cachorrinho pra um casaco, né? Ai, meu amor, por isso que eu te amo Você me conhece tão bem Ai, que coisa linda Me ajuda a colocar o casaco, por favor Ai, que delícia Ai, que bom Que delícia Nem acredito Nem acredito Gente Olha Olha meu casaco Meu Deus Que maravilhoso Muito melhor De que ter sacrificado os cachorrinhos Ai, amor Vamos Vamos que agora nós vamos para o jantar Que nós temos Tchau, gente Nós vamos para o jantar Que foi maravilhosa Obrigada 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 Obrigado.